E aí galera, bom dia, eu sou o Jô, misturador de Paratidismo aqui da Queda Livre, Sábado do Sol, e agora vou soltar com o meu amigo Ulisses. E aí Ulisses, beleza brother, vamos lá? Isso aí, a galera que veio com você aqui, tudo bem? Vocês são as próximas? É isso aí, valeu. Quem mais que veio com você Ulissão? Meu cunhado. Cadê ele? Beleza, depois a gente filmar ele então. Vamos treinar, deita aqui, de frente pra mim Ulisses, isso, segura meu equipamento, levanta a cabeça, olha pra mim. Quando eu falar saiu, você joga a perna, tá? Vai, saiu, volta lá, bem mais rápido, vai Ulisses, volta a perna. Saiu, levanta a cabeça, estamos caindo, põe a perna mais pra cá, mais pra cá, Ulisses, isso, junto os pés. Estamos caindo, dei um toquinho, abre os braços, olha pra mim aqui, isso aí. Bora pro céu. Vamos que vamos, tem na vez. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, licença, curtiu? Parabéns, família, eu falo pra você, cara, vale a pena Jovem, agradeço, irmã, brigadão pelo aniversário e tudo aí Amor, eu te amo, é isso aí, valeu, valeu, lotação, aí galera da van, vem saltar nessa altura Ele mandou bem, valeu galera, obrigado, parabéns, queda livre